Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você É pique, é pique, é pique, é pique Rola, é rola Meu Deus É pique, é pique, é pique É pique, é pique É pique, é pique Peixão quente Peixão quente Peixão quente Vamos lá Peixão quente 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 Vai, deixa ele falar, fala. Gente, eu tô muito agradecida a todos pela comemoração que vocês fizeram, eu lembro. Esperava que eu ia ter uma comemora de semestre, uma surpresa. Agradeço a cada um de vocês que amadoraram a fazer essa surpresa e muito bem. Eu quero agradeço a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu não me lembro de relacionamento com ele, mas eu abençoe vocês de amanhã. Porque sempre tem medo, sempre tem medo. Sempre tem medo. Oh, que linda! Essa vai pro YouTube, hein? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo!